Mas hoje eu queria, então, no âmbito de missões, como os irmãos sabem, nós temos feito mais missões, ajudar mais diretamente em Moçambique, e eu queria passar algumas fotos. Então, estas são fotos de Moçambique. Obviamente que eu vou ter que fazer um apanhado muito, muito rápido. E o irmão, o nosso pastor Sérgio, envia bastante fotos. E então eu não posso passar tudo. Então, como os irmãos se devem lembrar, nós chegámos a falar disto aqui, voltou a haver situações de cheias, chuvas muito fortes, ventos, que causam algum estrago. Só coloquei esta foto, porque acho que dá para entender o estrago que é tudo alagado. Esta foto são as crianças. Vocês sabem, nós enviamos dinheiro que ajuda para alimentar crianças. Mas na próxima foto, nesta foto, o que é que aconteceu durante este tempo? Durante as cheias, obviamente que as coisas se complicaram ali à volta. Então, o pastor Sérgio também procurou ajudar crianças e outras pessoas adultas, noutros lugares, no outro... Podem voltar atrás, só por causa de um pormenorzinho. Nós normalmente vimos as fotos que cada criança, as nossas crianças, têm um pratinho cada uma delas, não é? Aqui dá perfeitamente bem para ver que foi uma ação de socorro. Estão quantos de volta de um prato? Estão uns quantos de volta de um prato de arroz, não é? Era o que havia. E ainda bem que havia alguma coisa, não é? Amém? Às vezes eu estou comigo a pensar que quando os nossos filhos põem à beira do prato, ou não acabam a comida, é complicado. Mas podemos avançar então. Pronto, nem tudo são notícias assim de mexer um bocadinho com o coração... Não vou ficar com o coração destroçado, mas aqui nós estamos a ver uma foto, batismos. Então, este mês o pastor Sérgio também realizou batismos. Tenho várias, mas eu só coloquei uma para verem que sim, que estão a batizar alguém. Penso que esta pessoa ficou muito tempo debaixo de água. Não sei, estou a brincar. A próxima foto, esta é a foto só das pessoas que estavam a presenciar, e algumas delas também foram batizadas. E próxima foto... Ah, é só para mostrar o nosso pastor Sérgio. Lá está ele na igreja, estes são instalações da igreja, antes de começar o culto. É muito interessante ver que eles se vestem muito bem lá. O pastor aqui no Luxemburgo, está t-shirt. Mas lá em Moçambique, com aquele calor todo, gravatinha, fatinho, e qual que manda a regra, nem mais, nem mais. Grande abraço ao pastor Sérgio. E agora... Eu vou me calar, vou me calar. Eu recebi esta foto e outras mais. Espera, espera, não ponho. Devemos ficar com esta. Eu quando recebi estas fotos, do pastor Tony, agora é o pastor Tony, o pastor Tony um abraço também, Fico a pensar, finalmente aconteceu aquilo que ele tanto vinha a desejar, casou-se. Finalmente, glória a Deus. Isto merece destaque. Glória a Deus, finalmente casou-se. E eu estava a comentar com o nosso apóstolo, eu recebi as fotos, hoje vou passar as fotos do Tony. Olha, passem para a próxima fotografia, se faz favor. Olha ali eles, todos jeitosos, assim, eu vou pensar assim, o noivo, a noiva, casados, casados. E o apóstolo disse assim, olha que eu acho que eles ainda não estão casados. Isto é outra cerimónia, isto não é cerimónia de casamento. Isto é cerimónia de alambamento. Ele veio comigo a pensar, eu realmente não percebo nada destes costumes. E eu hoje vim a dizer que ele já tinha casado, mas não, meus queridos. Temos de continuar a orar para ele se casar. Agora brincadeiras à parte, brincadeiras à parte. É uma grande alegria poder estar a partilhar esta informação com os irmãos. Mas eu não sabia, fiquei, ele casou, afinal, esta parte da cerimónia foi só para oficializar o noivado. E depois é que ainda vai haver casamento. Vejam só, há alguma malta nova aqui na Europa. Se fosse ainda assim, eu queria ver como é que era. Ficava, não, um tempo assim. Então esta é alguma informação que eu queria passar aos irmãos. Acho que é, e portanto, os irmãos também visualizarem aquilo que às vezes nós estamos a contar à igreja. E continuamos a ter o nosso coração nesta causa. Obviamente que há notícias que são bonitas de mostrar. Outras nós precisamos continuar a ajudar, porque a necessidade também é grande. Eu pedia para vir partilhar também sobre a conferência lá em Angola. Faça, por favor. Aleluia. Antes de mais, quer dizer que é muito bom voltar a casa. Sabe muito bem voltar a casa. Estou a falar de casa não apenas da minha casa, a nossa casa. Estarmos juntos. É de facto muito bom. Eu quero agradecer aos irmãos as vossas orações. Já em tempo oportuno agradeci a vossa semente, as ofertas para a conferência. E quer dizer que foi, de facto, um tempo fantástico. Foi muito cansativo, porque logo no dia em que chegámos, nós fomos para um acampamento de pastores, onde estavam cerca de 120 pastores, mais ou menos. E foi muito intenso. Podem imaginar chegar de uma viagem, ir a casa, colocar malas, tomar um ducho e acampamento. Mas foi um tempo fantástico. Foi o acampamento da Igreja Mérida, o apóstolo Mauete. Toda a gente se lembra, se calhar, mais do Josué Mauete, mas é o pai dele que organiza. E então foi muito bom. Um tempo ali com os pastores, de comunhão, de convívio, de partilha. E foi muito intenso, estilo concentrado. Depois tivemos um dia de folga, no sábado. Depois, no domingo, novamente, muito concentrado em várias igrejas, pregar duas, três vezes, num só dia. E eu quero que os irmãos saibam isto. Quando eu tinha a idade de 20, 21 aninhos, pregar três vezes por dia não era difícil. Mas agora já se torna complicado. Mas foi um tempo tão maravilhoso, sabe? Sabe o que é nós sentirmos espremidos, como se espreme a laranja? Mas cada vez que se é espremido, nós vemos que há sumo. E é tão bom saber aquilo que Deus diz na sua palavra. Que ele envia o seu mandamento à terra. E a sua palavra corre velozmente. Diga lá comigo, Deus envia o seu mandamento à terra. E a sua palavra corre velozmente. Amém. E é bom sabermos isso. Depois nós tivemos a conferência, a conferência do PCM. Este ano tivemos alguns contratempos no sentido de que foi o tempo da chuva. E, infelizmente, vários irmãos que pagaram, inclusive, a sua inscrição, não puderam estar presentes por causa da chuva. Choveu tanto, tanto, que eles nem podiam sair de casa. Eu próprio tive uma experiência miraculosa. Logo no terceiro dia que eu cheguei, que chegámos, eu ainda não tinha conseguido levantar com anzas. Tinha algum choque antigo. Eu disse, passei junto a um banco. Eu disse, é já aqui. Quando eu virei para ir ao banco, aquilo parecia terra seca, era lama. E a carrinha ficou lá. E eu disse, é agora. Saí daqui, eu não quero sair. Porque saía do carro, ficava todo enlameado. Ficar à espera que aqui venha alguém para me buscar também vai ser complicado. Então eu orei. Diz-se, ó Deus, envia um anjo que me ajude. E eu ia para a frente e a carrinha mais enterrava. Vinha para trás e mais se enterrava. Para encurtar uma história, a carrinha ficou, era cinzenta, ficou vermelha. De tanta lama. Finalmente, alguém lá longe faz-me assim. Que era para eu virar o volante. E eu virei o volante e disse, ó Senhor, envia mesmo agora o anjo. E graças a Deus, quando eu fiz assim, apanhei um bocado de terra firme. E a carrinha saiu disparado. Deus é bom. E só por causa disso é que eu estou aqui hoje. Se não, ainda lá estava. Bem, mas a conferência foi, de facto, com esse contratempo por causa da chuva. Tivemos cento e setenta e cinco pastores presentes. O nosso alvo era ter trezentos. Tínhamos inscrições para isso, mas só cento e setenta e cinco puderam estar presentes. Também, como os irmãos sabem, nós fizemos contas a duas refeições. Mas visto que só foram cento e setenta e cinco, então demos refeições os três dias da conferência. E eu quero dizer aos irmãos que foi algo sobrenatural, na minha perspectiva, de ver uma conferência. Este ano, pela primeira vez, nós tivemos trinta e seis igrejas representadas. Trinta e seis igrejas diferentes. Ou denominações, se nós podemos chamar assim. Em Angola, cada igreja que se forma tem o seu nome. E alguns são os nomes muito engraçados. São nomes quase comprimidos que dá a volta, vai do género de apocalipse. E este ano tivemos, de facto, de setenta e cinco pastores. Só que fizemos a conferência em umas instalações que têm o sistema de televisão montado. Então, a conferência foi transmitida, que eu saiba, pelo menos em oito países, ao mesmo tempo estiveram a assistir à conferência. Desde a Finlândia, África do Sul, Moçambique, claro que Angola, mas este já não estou a contar. São Tomé, desculpe, não é nada São Tomé. Argentina, Brasil, Estados Unidos, Portugal. Glória a Deus. Creio que aqui no Luxemburgo também alguém deu assim uma... Só um bocadinho, só uma pitada a dizer. Olha, eu assinei o ponto e pronto. Mas é interessante ver que, como Deus pode fazer alguma coisa de algo que é simples e Deus pode expandir para o mundo. E Deus moveu-se de uma forma sobrenatural nesta conferência. É sempre difícil dizer o que é melhor e o que é pior. Mas, para mim, de todas as conferências já realizadas, esta foi aquela que obteve maior impacto na vida dos pastores. As outras era a surpresa, era o convívio, mas esta marcou a vida deles, pelo menos, por aquilo que os pastores vieram dizer na avaliação da própria conferência. O pastor, onde fizemos a conferência este ano, porque, como os irmãos sabem, inicialmente eu alugava um espaço. Depois comecei a fazer na igreja de um amigo meu, o pastor Júlio, uma Assembleia de Deus. E um outro pastor da Assembleia de Deus, que na última conferência esteve presente, então pediu para nós fazermos lá. E foi tão interessante que, no último dia, levantou-se e ele faz assim um aviso público. Porque eu vou pedir para que a conferência permaneça neste lugar até ficarmos cheios. E eu achei interessante. Porquê? Porque tem condições muito boas para nós propagarmos a conferência, que a outra igreja não tinha. A outra tinha melhores condições. O local era melhor, mas esta tem condições de nós propagarmos a conferência ao vivo. Então eu quero pedir aos irmãos que orem, que nos ajudem. Para o ano nós iremos realizar, já está marcado. Em vez de ser no mês de abril, porque há muita chuva, nós iremos fazer, provavelmente, no mês de setembro ou mês de outubro do ano que vem. E pronto. São notícias muito boas. Tinha muitas notícias, muitas coisas boas para vos partilhar. Mas o nosso tempo é limitado, quero que saibam. Foi uma conferência extraordinária. Deus moveu-se de uma forma poderosa. E todo o ensino que foi ministrado nesta conferência foi verdadeiramente... Tocou verdadeiramente o coração de cada pessoa que esteve presente. Muito obrigado pelas vossas orações. E continuamos firmes a fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração.